O B1 Alimalita Olha aí amigos, que traíra bonita Eita, começando a nossa brincadeira, começando a nossa brincadeira aqui, numa das pescarias que eu mais gosto de fazer e que mais vocês gostam de ver, né? Assisti, aí ela bagunça tudo, suja a minha roupa, suja as nossas imagens aqui, não tem problema não, mas já vamos dar um jeito aqui, para as imagens não ficarem feias. Estou limpando a lente, olha aí, olha o que nós estamos fazendo amigos, botando o sapito para trabalhar e olha que traíra bonita, e olha que traíra bonita. Calma, 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 calma. Saiu da água rápida, né? Agora não sei se ela sujou de novo a lente. Vamos garantir aqui que esteja a imagem bonita para os amigos. Aí está. Agora sim. Olha aí. Que belezinha, hein? Trairinha, 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 trairinha. Deixa eu soltar ela aqui e já vou explicar para vocês como é que nós estamos pescando. Pego na nuca dela aqui, sem tocar na guerra. Agora eu travo ela aqui. Nossa, que fisgadinha da diretoria. Deixa eu pegar aqui o alicate. Aí é só. Olha aí. Que traíra bacana. Se escapar da mão está valendo. Tuma. Ale, maleta. Olha, amigos, vegetação muito densa assim, não tem jeito. Tem que usar isca anti-enrosco, tá? Os frogs vão bem nessa pescaria. Eu estou usando aqui o sapito, que você já conhece. Excelente isca. Muito resistente, né? Aqui é rígido, ó. E aqui atrás eu vou usar o offset. Número 1, número 1, barra 0. Fica escondido o nosso grubezinho aqui, ó. Que é extremamente resistente, ó. E aí a gente vem trabalhando em cima dessa vegetação aí, tá? Estou de caiaque. Serra do cachimbo aqui. Nesse alagado. Nessas partes aqui é mais trairinha. Lá no riozão é trairão. Mas a gente está atrás de trairinha. Uma vara aqui, ó. Uma Titan 17 libras, 6 pés. Um baita custo-benefício da Marina. O pessoal pede para mim usar, mostrar equipamento barato, com custo bom. Tá aí, ó. Titan. Carretilha é uma Cataná da Marina também. 30 libras, multifilamento Vexit X8 de linha. E esse outro conjunto aqui é uma lubina GTX. Com linha Saigon 4X de 35 libras. A vara é a mesma. E aqui na ponta eu tenho um Popper Frog na Marina. E aqui no lugar do cabo de aço, nas duas iscas, eu estou usando um líder de 0,62 milímetros de Flu Carbon. Um Vexter, ó. É melhor, tá? Para garantir a dentição. E se der um trairão, nós temos que ter um pouquinho de sorte que isso aqui não é para trairão. É para trairinha. Beleza? Vamos posicionar o caiaque de novo. Vamos continuar nessa brincadeira que faz sucesso. A trairinha. Na isca de superfície, nos frogs. E é um peixe que você pode encontrar em todo o Brasil e qualquer poça d'água normalmente tem. Voltar demais. Voltar demais. Voltar demais. Voltar demais. É o peixe Bonita traída, amigos Bonita traída Para cá é peixe grande Ah, foi embora Ah, fé maria Agora não volta Ui, ela veio aqui atrás Está muito manhosa Essa safada Olha, saltou inteira Errou Parece que ela está chocando, amigos Ela só bate, mas não vem para Para pegar a isca mesmo para valer Traída chocando é brabo Ela ataca, mas não é para comer Para espantar Ah, isso Isso Você errou a primeira na vegetação Mas na segunda acertou, hein Olha a bordoguita aí, amigos Que festa de pescaria, hein Essa é pequenininha O sapito pega desde pequenininha a grande, amigos Olha aí a bichinha Perfeitinha, ó Um pouquinho mais de um palmo Vamos aqui Pronto Vamos ver se achamos outro aqui Nesse corredorzinho Nesse corredorzinho O sapito Vamos ver se achamos Aí, só Só sugou a isca, amigos Olha Está na ponta do beicinho Só sugou a isca Olha só aí como é que ficou Que beleza, hein Sabia que ia acontecer isso Sabia que já foi, beleza Mais rápida do que uma bala Traelinha safada Porque a gente tira o peixe muito rápido da água Que é pequeno, para ele não se enfiar na estrutura Daí ele sai com energia Então tem que estar muito cuidado Quando ele está fora da água para não Sofrer um acidente, entendeu, amigos Menos mal que aqui é só um anzol Não é uma garateia Mas se você pesca com isca de garaté Tem que tomar muito cuidado Porque o peixe que mais causa acidente É peixe pequeno Não é o grande não Com anzol Olha o peixe aí, amigos E bonita Nossa Que bela traíra Isso aqui para encerrar a pescaria Pescaria Vamos ver se ela não vai embora Botei as pernas aqui, travei as pernas Vamos ver se ela sossega Olha isso Essa eu segurei, amigos Na mão Olha que bonitona Parece uma cabeça de cobra O Snakehead Olha aí Se eu falar para vocês Que essa aqui é a principal fonte de alimento Dos trairões daqui Isso aqui serve de comida para os trairão Trairão de 3 kg Engola isso aqui fácil Que beleza, hein Olha aí Está aí, amigos Nossa pescaria de traíras aqui Serra do Cachimbo A represa do Rio Braço Norte Vou deixar a bicha ir embora aqui Eu vou me ajeitar aqui Para dar tchau para vocês Eu quero dar um recado muito legal para vocês Aí Amigos Pescaria boa Traíra sempre é bom Cayaquezinho Silêncio Isso que é de superfície Frogs na vegetação É sensacional É um dos vídeos que eu faço aqui Que o pessoal gosta para caramba É um peixe bem popular Pode você pescar em qualquer lugar do Brasil Muito fácil de ser encontrado Quero deixar um recado muito importante para vocês Muitas dicas de pesca Que vai fazer você economizar dinheiro E vai aumentar a produtividade da sua pescaria Adquira o meu curso Segredos da Pesca por Johnny Hoffman No primeiro comentário aqui Está fixo o link para você se informar Se inscrever e saber mais Você sabe que quando você aprende a pescar bem E rápido Você consegue aumentar a produtividade da sua pescaria E você consegue economizar dinheiro Comprando materiais adequados Ao que você quer pescar Está dada a dica aí para vocês Se gostou deixe seu like Se não gostou deixe seu deslike Até a próxima Com muito peixe aqui Sempre objetivo Ação sem enrolação Nos nossos vídeos aqui Nos três canais Fish Alone A Liga da Pesca E Johnny Hoff Oficial Um abraço para todo mundo E fique com essa maravilha desse rio aí E aí A Liga da Pesca E aí A Liga da Pesca A Liga da Pesca